Para receber os meus amigos, resolvi decorar a casa com as cores da bandeira de Itália, verde, branco e vermelho. Vou fazer umas flores super divertidas em papel, para decorar a casa e decorar mais qualquer coisa. Pego em papel de seda e vou dobrar em várias partes. Começou-se um harmónio, tal e qual quando éramos pequenos e fazíamos aqueles harmónios em papel. Assim. Depois dobramos e cortamos a ponta. Exatamente como está aqui. Fazemos o mesmo processo no branco e no vermelho. Com as três folhas prontas, junto-as assim. Corto mais um bocadinho. Pronto. E agora no meio, dou um nó. Eu utilizei ráfia, mas podem fazer com outro tipo de cordel qualquer. Agora vamos abrir como se fossem pétalas. E pronto, aqui temos o meu flor com as cores da bandeira de Itália. Já fiz esta e vou continuar a trabalhar. E aí E aí E aí E aí